Fala pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen O que aconteceu? Toda a parte está pronta, eu só dei um trabalho para fazer a parte de puxar o hidrogênio Eu consegui achar um ponto para colocar aqui sem mexer no jeito que estava aqui dentro Eu coloquei as bombas na beirada aqui, tá vendo? Coloquei uma bomba em cada beirada aqui Foi até bom que foi fácil de fazer, eu coloquei uma ponte aqui em cima e outra aqui só para poder construir E no final das contas deu tudo certo Deixa eu ver aqui Está chegando aqui, está subindo aqui, eles já construíram tudo já Aqui eu acho que o melhor ponto para colocar esse tubo aqui seria aqui, junto com esse aqui O problema é que ele vai entupir né mano Ele vai entupir o tubo Porque lá vai ficar puxando sem parar, eu vou perder esse hidrogênio aqui mano Para eu parar, para eu não perder esse hidrogênio eu tenho que voltar Tem que dar uma saída para ele Aqui olha o hidrogênio que aconteceu Falhou aqui e subiu boa parte para cá O hidrogênio, mas não muito Bom, eu tenho que fazer aqui de qualquer maneira que eu tenho que fazer esse tubo aqui Esse tubo aqui, ele vai vir por aqui E vai encaixar aqui Certo Ou eu ponho uma ponte Dando a prioridade para lá Isso aí não vai adiantar porque Tá, depois eu vejo isso Por enquanto eu preciso fazer esse negócio aqui funcionar Eu acho que o foguete já deve estar para voltar a essa altura 98% O outro está em 25% Eu lancei ele faz pouco tempo E... Como é que estão as pesquisas? É... Falta um pouquinho ainda né Estranho, eu jurava que ele já tinha feito a pesquisa ali, mas... Terminou ainda não Vamos dar uma olhada lá na base Ah, ele está voltando com... O material para pesquisa e mesmo assim não vai liberar ainda as últimas que é o transporte de carga viva né Deixa eu ver aqui Cargas especiais Módulo de turismo não É ala de carga biológica É esse aqui que eu preciso Tá, beleza Ó, já coloquei aqui os itens já, ó Já tenho três já Provavelmente aqui vai chegar mais um, então já vou deletar aqui Vou acelerar já essa parte A decoração está boa Será que nessa série a gente vai conseguir todos os artefatos? Duvido muito O que está faltando para isso aqui funcionar? Ah, temperatura Temperatura do hidrogênio é 200 menos 260? É, menos 252 Mas eu vou colocar menos, acima de menos 260 260 Ah tá, lembrei o que que falta É... aqui ó Tem que quebrar aqui E limpar esse cano aqui Insert, limpar esse cano aqui até liberar Porque tá travado aqui Porque tá travado aqui porque não tem espaço, né Tem que ver Tem que ver aqui, vem aqui limpar Ó, o foguete já chegou O que que ele trouxe aqui de bom para nós? Aparentemente Nada ou eles já pegaram tudo Ah, eu coloquei isso aqui e aqui Mas não podia, né Agora que eu me toquei O foguete pega aqui ó O foguete, o motor tem sete Ocupa sete espaços O motor tá pegando aqui ó Na hora de subir E na hora de descer ele tá quebrando Caramba Agora Tá bom mano Vixe Maria, ficou um vácuo gigante agora ali De espaço Vai me atrapalhar? Talvez, vamos ver, vamos esperar para ver Se atrapalhar eu completo Mas eu acho que não vai atrapalhar não A automação aqui tá certa Tá ligado, beleza Temperatura caindo Hidrogênio entrando lá sem parar Certinho Opa, veio um dióxido de carbono Ah, esse aí que tá preso lá embaixo né Esse dióxido de carbono ele vai virar líquido E vai congelar tá E vai virar uma pedrinha aqui embaixo Essa aqui eu acho que até é já Uma pedra de gelo Onde vem essa água? Ó Ó, a temperatura aqui O dióxido de carbono já cai aqui E vira gelo já Que estranho De onde é que veio esse gelo aqui? Não tinha água aqui dentro Tá bom, o importante é que a temperatura tá baixando rápido aqui Deixa eu ver quanto é que ela tá chegando aqui 120, menos 130 Ó, já encheu o tanque já aqui ó Já posso até mandar pra outra viagem Inclusive Inclusive Tá fazendo a pesquisa? Tá, já tá fazendo Ótima hora pra carregar né 100, 250 Tá, vou mandar já pra outra Não vou nem tirar o astronauta lá de dentro Deixa eu ver Vou mandar pra cá agora Aqui eu pulei a pesquisa E iniciei a missão Vai-se embora meu filho Vai nem sair do foguete Ah, não deu dano aqui não Não deu dano aqui não Foi alguma outra coisa que deu dano Acho que foi um meteoro né E aí? Vai ou não vai? E agora eu tenho que começar a minha área de Preocupado com esse hidrogênio aqui, viu mano Eu tenho muito hidrogênio lá embaixo armazenado Aqui ainda tem 368 quilos por bloco Mas eu acho que é pouco ainda, viu Eu acho que é pouco Na hora que começar a virar líquido aqui ó Essa história aí vai mudar Tá menos 145 já Ok, vamos lá Eu vou começar a preparar o terreno desse lado aqui ó Que é onde eu pretendo mexer Talvez, sei lá, fazer energia solar Trabalhar com as vaquinhas Essas coisas Então uma hora tem que começar né Não tem jeito Como é que tá a temperatura aqui? 271 Tá bem acima Menos 157, ok E é bom também continuar explorando o mapa pra esse lado aqui né Que eu ainda não encostei aqui no canto ainda Nem sei quanto falta Vixe, falta muito Falta muito Continuar com essas tubulação né Eu trouxe a tubulação pra cá A tubulação ainda tem que vir pra esse lado aqui Vou explorar mais esse ladinho aqui Isso aqui sai Tá me atrapalhando Aí essa tubulação vai continuar pro lado de cá Assim As máquinas de gelo estão metendo bronco aqui Temperatura aqui no centro aqui tá bem mais agradável do que tava antes Tá, o que que eu vou aprontar daquele lado lá? Não sei ainda Opa, o que que tá acontecendo aqui? Alguma coisa te machucando aí? Essa bomba aqui ela vai tá desligada né Porque a automação é ela, tá desligada Estranho Por que que tomou dano isso aqui? Tá O oxigênio e o líquido tá garantido né Daí tá de boa Isso aí não tem, não tem erro Isso aqui que eu não queria que acontecesse Vai tá acontecendo Vai mano, continua abrindo pra cá Enquanto eu tenho de aço 15 toneladas é pouco De tonelada não dá pra fazer nada mano É, eu não queria abrir o traje pro lado de cá mano Mas acho que não vai ter jeito não Acho que não vai ter jeito, vou ter que abrir o traje pra lá Vai ser muito ruim trabalhar desse lado aqui sem o traje mano Tem que fazer Deixa eu ver Deixa eu puxar o tubo pra lá Ainda tem esse outro gás natural aqui que eu nem mexi ainda né A dormente Vamos botar ele pra Pra usar Antes que eu esqueça de novo É de hidrogênio aqui Vazou lá de baixo É, aqui pelo menos tá Tá mantendo né Vapor eu tô mandando todo pra cá Cara, isso aqui é uma ideia que eu ainda não tinha pensado nisso Isso aqui funciona muito bem no early game mano Isso aqui Funciona muito bem no early game Colocar a saída de ar dentro do bioma gelado É, vai condensar o vapor e não vai entrar em sob pressão nunca Porque você não vai estar inserindo outro gás E aí você pode colocar a saída normal mesmo A próxima base que eu for iniciar eu vou fazer isso com a fumarola de É, de vapor Mas o ideal seria trabalhar com duas bombas ao invés de uma Pra puxar 1kg 500g é pouco, tá vendo a fumarola fica em sob pressão toda hora Mas eu vou fazer isso Mas eu vou fazer isso Próxima base eu vou fazer Ih, caramba, não dá pra construir aqui Hum, né Seria aqui né Vou fazer aqui ó Ou pra cá Espera aí Caso pra cá Ok, estamos tendo um pequeno probleminha aqui de temperatura Esqueci que é que eles vão trabalhar sem traje E aqui tá quente né Tá bem quente aqui Essa área aqui esquentou bastante Que tá transferindo Temperatura aqui Mas eles se viram Inclusive essa escada aqui nem precisa Essa daqui é desnecessária Deixa eu ver o lado de lá O foguete tá onde? 56% Tecnicamente agora eu só avanço mais Finalizando a última pesquisa né Olha o... Meu Deus O... Molificador Vou botar essa temperatura aqui ó Foi pra 217 graus ó Posso utilizar esse super resfriante que caiu aqui no chão Eita Pra... Trazer esse vapor pra cá né Isso aqui não faz muita diferença Porque aqui eu tô... O vapor tá... É cíclico né Ele fica indo e voltando E a temperatura não para de subir Deixa eu até desabilitar esses negócios aqui Eles tão trazendo magma pra cá ainda mano E a temperatura aqui já deu já Opa! Olha o hidrogênio aí já condensando Como é que tá a temperatura aqui? Menos 255 Já tem 130 kg de hidrogênio aqui ó 170 agora Tá subindo Tá... Esse tubo aqui Vai estar uma bagunça aqui Ver como é que eu vou tirar ele daqui de dentro Ele vai ter que vir por aqui ó Peraí... Cadê... Cadê o... Tá aqui ó... Peraí... Cadê o... e aqui e aqui colocar uma automaçãozinha aqui pronto e energia né eu consigo puxar um cabinho aqui eita nós 9.180 watts esse cabo aqui e nesse outro 1.320 beleza esse aqui dá vou puxar pronto analisar ela também é legal analisadinha nela para ver quando ela volta e aqui como é que tá ótimo só vai ligar quando tiver desligar quando tiver abaixo de menos 260 o hidrogênio ele congela com sempre esqueço menos 259.2 é pequeno o gap né bem pequena e no 259.2 ele congela e menos 252.2 ele vaporiza o que tá acontecendo aqui mano vai cair nem pesquisar isso aqui também não sei nem porque que eu tô analisando isso aqui não faz diferença pega o cara lá mano não faz diferença analisar isso aqui nenhuma isso aqui eu não vou mais usar isso aqui é inútil que deu muito certo né temperatura até passou tá alimentando toda essa parte de cima aqui da geração de oxigênio e hidrogênio isso aqui não gasta pouca energia não viu aqui gasta bastante energia isso aqui tá tomando dano do do meteoro mesmo isso aqui ó vai mano continua a parte aqui eles vão fazer tudo beleza mas natural a dar com pau né mano a gente noventa e sete quilos é acho que tá diminuindo né eu tava com duzentos e pouco e as turbinas aqui estão tudo parada mais ou menos né o vapor tá 148 graus tem uma quantidade razoável até aqui de vapor mas com certeza não é o setup ideal né tem esse nem aquele lá o setup ideal eu mostrei na live né aquele setup da live lá que ele ficou muito bom só tem um detalhe tá em vez de pôr fósforo lá eu devia ter colocado vapor tá ah não diminuíram a condutividade térmica do vapor para 184 ah não 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 é super resfriante mesmo a condutividade térmica de 9.460 e ele em vapor tem a mesma é a mesma não tem tem que ter deixa eu ver essa água aqui eu acho que ele mantém a mesma condutividade térmica o ideal seria apesar que qualquer um serve que a temperatura é muito alta no magma mano a verdade é essa qualquer gás lá resolve qualquer gás pode ser hidrogênio dióxido de carbono pode ser qualquer coisa qualquer coisa ela resolve que é muito quente e aqui que aconteceu parou voltou de novo agora não tá conseguindo vencer aqui a entrada de hidrogênio mas aqui já tem um tanque já tem mais de um tanque pô tem 1500 aqui tem dois tanques quase dois tanques né na verdade é tem dois tanques já aqui vamos gente faz isso aqui para poder fechar tudo pronto já essa bomba aqui eu tenho que puxar esse hidrogênio não vai ter jeito tem cinco quilos de hidrogênio aqui dentro tá quente aqui eles mexeram na condutividade térmica do vapor bom mas enfim como eu disse tanto faz qualquer gás lá serve tá é que o que tem a melhor condutividade é o fósforo mesmo né mas eu acho que na verdade é o vapor super resfriador né tem a melhor condutividade deixar essas coisas no chão mesmo pronto eu vou levar isso aqui para a próxima base pegar o vapor ao invés de esperar condensar pegar o vapor e mandar direto para o bioma gelado com duas bombas vou fazer anotado está anotado o hidrogênio está saindo quantidade já razoável aqui ó 700 quilos já por bloco 2100 já tem aqui 2 toneladas e 100 falta isso aqui voltar mano 80% esse vapor aqui eu já poderia jogar aqui mano estou enrolando como é que está a tubulação aqui tá ok carregar aí e ficou fantasma hein é ficou fantasma fiz besteira aqui né é aqui finaliza aqui dentro é isso onde eu posso ligar isso onde eu posso ligar isso aqui e aqui um sensor de pressão também 162 quilos a 213 graus está no está no esquema fechou aqui beleza vamos ligar essa bomba já ela puxa hidrogênio não tem problema lá o gerador se viram lá só para deixar no vácuo mesmo vai virar uma zona isso aqui vai virar uma zona isso aqui está vindo para cá entra aqui vai misturar tudo aqui vai entrar nas bombas a bomba vai mandar para cá e vai quebrar isso aqui o duplicante vem arrumar e é isso aí eu vou ficar filtrando não aquela quantidade aí tem quase nada lá dentro e aí já até ficou abaixo da pressão aqui ó caldando de novo transferiu tanta temperatura assim mano eu isolei aqui não era para ter feito isso cansei o canto do mapa ou não? agora sim opa cuidado escavar neutrônio não duplicante vai ficar preso para sempre oitenta e sete por cento e o hidrogênio líquido continua se formando ali é baixo né mano a quantidade de entrada é muito baixo deveria ter tubulação que transporta mais mano um quilo é pouco para gás deveria ser dez quilos para gás mano gás pressurizado um quilo é pouco vamos ver né vamos esperar isso aí do early access aí vamos ver o que nos espera mas pelo que eu estou vendo aí vai ter muita novidade muita novidade mesmo estou pretendendo fazer uma live no dia do lançamento para esperar o patch virar espero que não vire de madrugada né bom aqui não tem jeito agora está tudo feito vou ter só o que esperar agora tá para a gente começar a mexer com a parte aqui do desse lado aqui fazer alguma coisa aqui para tratar das vaquinhas já já a gente chega lá é uma parte do jogo aí que é muito late game muito desnecessária sabe mas vamos fazer né tem tempo aí até soltar o patch tem mais quatro semanas aí então tem muita coisa para fazer nessa base aqui estamos no ciclo 520 a base está bem estável deixar produzindo aqui hidrogênio aqui deu uma uma zoada aqui porque parou aqui de produzir oxigênio líquido né é foi por causa disso que zoou aqui ó porque aqui parou tudo ó temperatura subiu tem que dar uma girada nisso aqui porque que parou isso aqui porque o sensor aqui parou e aí acabou a energia porque está tudo parado aqui tá dá para secar? não dá para secar então abre a porta como é de abrir a porta que eu estou correndo o risco de liberar esse pouco de oxigênio que tem aqui dentro e aí fazendo isso vai me lascar bom mas é isso aí então a gente se vê no próximo episódio espero que já no esqueminha já para sair já com hidrogênio daqui valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí